Presidente do Comitê 12 de Novembro, Ateten, Construção Memória e Massacre 12 de Novembro, Lá o Tarte, também está a Tocirarralo e Portugal. Presidente do Comitê 12 de Novembro, Ateten, Construção Memória e Massacre 12 de Novembro, a rua fulano-se tem rotina em reunião recingida, mas o projeto atrasa também além da Covid-19 e a moça desentendimento entre o Comitê 12 de Novembro e a companhia, o processo com a Comissão Anticorrupção. Mas o processo de construção para o monumento Massacre Santa Cruz, lá o Hela, está acompanhando a estátua Cira em Portugal. Além do Comitê 12 de Novembro, o presidente da Autoridade do Município dele, na família Cira, antes de colocar a estrada, com o doze Sebastião Gomes, Lá o Tarte. O processo de construção é um tempo atual, então, em Kusma, ele decidiu que está em Portugal. Em Portugal, também, com o comitê, que está a estátua Cira, com o Papa João Paulo II e Tastouro, depois fomos em Oikúsi, a estátua do Oikúsi, que está a estátua, mas o impacto dos estragos. O Comitê 12 de Novembro e o Comitê 12 de Novembro, que está a estátua Cira que está a estátua Cira e a produção da Estátua, com a inigualdade, com a inigualdade, com a inigualdade, com a inigualdade. Então, Kusma, ele decidiu que, pronto, ele ia em Portugal, o Maclân, a equipa Toma, que concorda, ele ia em Maclân. Então, Maclân, Haruka, tem uma equipa aí. A equipa é composta de Maclân-Rassi, com o Comitê 12 de Novembro, do beneficiário, e a nossa CNA, e a ADN, a obras públicas, mas a ADN, a obras públicas lá, com o Comitê CNA no Maclân, para a Atena e Portugal, e a companhia toda lá. E a unha em Maclân foi ter uma decisão, a companhia foi ter uma estatua de 12 de Novembro. A estatua de 12 de Novembro, lá hoje, ela foi lá, mas a colega, quase 11 ou 12 pessoas, na América, portaram-se a letra, e ainda não foi, que foi a estatua abstrata dele. Construção para o Memorial Massacre, já foi a lor, que 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 foi a lor. Obrigado.